Pessoal, eu acabei de entregar nas mãos do ministro Sérgio Moura uma indicação que eu apresentei aqui na Câmara Federal para que ele de fato apure o que as milícias do Rio de Janeiro tem a ver com o Queiroz e Flávio Bolsonaro, evidentemente com a morte de Marielle. Não adianta o ministro arrumar pacotes e mais pacotes para perseguir negros, pobres, mas não olhar de fato algo que está atormentando o Rio de Janeiro, que é o crime organizado das milícias. Isso simplesmente é um absurdo se ele não desvendar a principal milícia e a relação que tem com políticos locais. Então nós esperamos que o Sérgio Moura, de fato, faça valer o cargo de ministro, que não seja um advogado da família Bolsonaro e que abra este inquérito de investigação. Está nas mãos dele, que eu entreguei informalmente, mas vai chegar para ele formalmente. E eu vou cobrar. E eu vou cobrar.